E aí Aff, jogo! Para de me descer! Tá, vai começar. Tá gravando já, né? Já. Fala, pessoal! Retornando com o nosso Let's Play Co-op de Gears of War. Contando aqui com a ajuda, né? De Mojigamers. É isso aí, galera. Então, vamos embora no último vídeo aí. Nós enfrentamos um boss aí muito foda de era. E isso aí, vamos embora. Falas do Colt e com uma granada, não sei se é bem esse o nome. Eu tô muito minado aqui de munição e armas. Cara, eu não quero cair nesse astro na boa. Não quero ficar com aquele monstro lá dentro. Ah, tamo de boa. Não tem nada por aqui. Acho que é por aqui, né, o caminho, né, Vinicius? Só momentos. Agora sim. Olha que munição aqui, Vinicius. Ah, minha salvação. Ali é a minha fratória. Opa! Que que houve ali? Tal de arco explosivo. Tem um item pra lá, Vinicius. Ah... Que isso?! Sim, municiano. Pega aí. Pegou? Nossa, o arco. Foda aí era que... Guarda ele. E eu não tenho, né. Ah, roubei. O que é que tá... Foda aí. Daí, tá lá. Deve dar cobertura, pô. Esse arco é bom, mas também é arriscado. É que ele é lava, ou é? Que ta rolando ai? Que ta rolando ai? Olha o noob participando E ai galera, beleza? Beleza? Ih, quem ta ai? Sou eu Chapolin colorado Chapolin colorado Vim fiscalizar o trabalho ai né Está ai o big boss da world games Dando uma Dando uma Cara, você foi pro outro lado Eu to te vendo cara Eu to na sua frente aqui Vou te dar um tiro em ti Ah, deixa eu ir pro outro lado Eu vou ir por aqui então Tá bom Isso aqui parece uma usina Ou uma fábrica Que demônios é esse ruido? Nossa, o cara cagado A última vez que o vento te chamou inimigos O cara... Que isso? Bicho vermelho louco ali Não são drones Aquele ali é o ET de Varginha Eu sei O que você acha? Ah, o cara tá... Aquele tom de ferro rosado Eita Tá parecendo um filme de terror Tá, essa música como foda Sou um arco do Decinexadorar aqui Droga Eita 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 Sai Sai é você daqui Corre, corre, corre O vice não me ajuda Olha o cara tá... Ah, o cara tá no minha correria Eu vou correr O cara tá me caçando aqui, cara Cadê ele? O cara tá me caçando com esse arco aí Bala, saiu correndo atrás de mim que nem louco Caralho, eu morri, Monji Ajuda Que noob Eu vou correr, cara O cara tá com esse arco Não faça isso, Monji Me ajuda Nossa, vou deitar o cabelo daqui Não, velho É que eu que tô aqui num bar Onde é que tu tá? Ah, tô bem Acorda, meu irmão Ajuda, meu Ah, trancou o negócio aqui, Vinicius Ah, não, tá Quem que é esse Zé Arruela? Ah, o loirinho não te ajuda, cara É, tá fugindo só esse cara Ah, olha só onde que o Vinicius vai morrer, cara Puta merda Bem na linha de frente ali com o cara Aí, noob, toma Cadê? Cadê que eu vou lançar a flecha? Ih, olha ali Ah, o cara se escondeu Tá com medinho Ah, eu vou pegar aqui a Sniper Vamos ver se ele é bom, então Toma, desgraçado Toma, desculpe Toma Toma na boca Ah, tá achando que tá onde, rapaz? Toma Toma E tomou Quase que eu fui agora Opa Caramba Ah, não Ah, não É, na boa Aqui 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 Outro dia Caramba, cadê os caras Olha lá, os caras lá, Vinicius Eita Ah, o cara tá aqui Vai levantar a cabeça e headshot Toma na boca Toma Tá achando que tá onde, rapaz Ah, eu não sabia que os caras cansavam que ia ocorrer É, a hora que eu deitei o cabelo eu descobri isso E aí, cheguei na base agora Quem é que vai me parar, hein? Ah, o cara jogou o flashback Sai daqui Falece, então Toma, tio Toma, tio Cada um de um lado, agora não tem pra morrer Eita, sabe quem que é? Caramba, morrer Caramba, morrer Caramba Sai daqui Ah Vou morrer, cara Eita Não morre não, morre não Ih, nobão Ah, granada em você, então Vou ter que dar cobertura pro Vinicius Que ele é muito noob Ah, o cara chega perto de mim Que nunca chega Morreu Seu nobão Toma Ai, caralho Ai, te salvei de novo Caralho Caralho Olha lá, lá é o Vinicius Lá O Vinicius parece um velho Descagado Andando, cara É, não é ele que tá se acertando com o arco Cara, eu tô aqui na, na usina Deixa que eu mato ele daqui, ó Ah, tu quer mandar arco, então Tu só toma, então Ah, noob que eu sou Aí, matei os dois caras que estavam te alvejando Cadê ele? Tá, cadê o resto dos caras Eu tô aqui na, na usina aqui Sei lá se é usina Ali os caras vindo Olha os caras vindo Ah, o loirinho Olha o cara O loirinho tava fugindo Ah, o que você tá fazendo aí que eu não consigo ir, aí Aí, matei 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 todo mundo Ah, tem um ataque Eu não vi nesse Tem que chegar meu jeito de ir no bão, né Beleza Aperta aí O Y que ele te indica o local que nós temos que ir Não é o caso do teclado É o que aqui Ah, nessas plataformas E eu acho Cara, tem uns lags bonitos no meu jogo Ah, agora começa a culpar o lag, ó Não, não, mas não foi na batalha Foi no game Ah, é aqui, ó, Vinicius Tem que acionar esse botão Sona aí o bagulho O que você é? Que negócio é esse? Eita Eita Corre, meu irmão Que que é isso, Vinicius Parece que é negócio lá do É uma bomba isso aí Ah, uma bomba de massa ligeira A gente vai destruir A base dos locaustes Ou loucos Zeramos o game É Não tão certo Eu só quero saber uma coisa Você marcou o tempo Claro, Tosca Toysbox Mas zerou esse jogo Olha o resgate Zeramos o jogo Eita Vixi, tava bom pra ser verdade, tava bom demais pra ser verdade É, eu acho que vai dar merda isso Ah, os bichinhos explosivos aqueles tam É, vamos deles Eita Nem deu pra ler o nome da lista É o longo caminho para casa Eita, vamos para casa então Zerado Não, tá muito cedo Não, falta pouco, eu acho O objetivo agora é voltar para casa Você já jogou aquele jogo, o Bob volta para casa Caralho, essa música não é de casa Eita, olha o cara aí Meu irmão Seu louco, queridão O Vinicius sempre vai lá na frente, né Parece o Chuck Norris, depois morre e tem que salvar Claro, tem que chegar podermente, acho que vou ficar perdendo tempo para esses caras aqui E aí, e aí, e aí, toma um tiro na boca Ah, é nois Parece Ih, vou morrer Ah, é nois Ah, é nois Oi, a cachorrada aí Onde é que estão os cachorros para matar? É Os lobos da noite Tem cachorro alienígena aqui? Não É o barulho de cachorro Ah, monge, tu não tava até os caras de trás, cara E o cara de trás? Ah, não tá me dando apoio ou não? Ah, deixa eu vim aqui. Toma! E o cara de doze aqui? Sai, meu irmão! Ó o cara aqui! Morre que eu morre! É, mata aí, pô. Mal de vida. Eita, tô totalmente perdido. Tem aquelas armas dos boomers aqui se quiser. Tem aquelas armas dos boomers aqui se quiser. Vou usar sniper, cara. Cadê esse desgraçado? Toma! Onde é que tem outro? Ali tem outro. Vai botar a cabeça pra esse headshot. Toma! Ah, pegou no muro? Beleza... Pegar munição não... Preciso! Ah, não acredito que eu fiz isso! Ah, não tô andando nada aqui! Eu tô encontrando inimigos! Coach, você... Ah, sou muito noob cara! Aí! Música 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 O que você acha? Eu sou de verdade. Alguém está aqui. Eu sou de verdade. Você está ali a gente. A gente está aqui. Ah! Boomer! Droga! Onde tem Boomer? Caralho! Onde é que tem Boomer? Ali ó! Ah! O cara na minha frente! Eita! Boomer! 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 Desgraçado! A gente peguei pelas costas meu irmão! Ah! O Boomer me atirou bonitamente! Ah! O outro aqui não! Tem outro ali! E aí! Sangue pra tudo que lado meu irmão! Tá achando que tá onde? É o Vinicius Samba velho! Ae! Já era! Ah! Foi tensa a batalha aqui! É! Foi difícil! Não teve jeito! Mas é pra onde que é agora! Ah! Eu não tenho a mínima ideia pra onde que é! Acho que... Deve ser por aqui! Que por aqui! Mãe! Mãe! Mamãe! Por aqui! Mãe! 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 Eu não sei pra onde aqui é Deve ser pra lá Ah eu acho que eu já sei pra onde Onde é que ta o Vinicius Toma que eu não faço a nobeira aqui Por ai não é Vinicius Deve ser pra cá Ah mas ali ó Ah tá certo Quem vai escolher vai ser o Vinicius Dá a tua opinião Monge Ah você escolhe Ah vamos ao ar livre então Muito bem controlaremos as duas coisas Teir tu vienes comigo Gus e Tom vireis por o edificio E nos cobrireis Eu vou Ah A gente vai pros dois lados deixa eu ver a gente Só que tu vai pra onde não esconde Cadê a tua Vinicius Nós separamos já Eu to no time dos negão Tom Olha eu jogando granada Caralho Toma tiro velho Você ta achando que ta falando com quem É por enquanto não apareceu ninguém aqui Olha o cara ali Filho da mãe jogando granada Ah eu morri Ei no bão Ah não O botão não funcionou Eita Ó a culpa no controle É sério cara Vão de novo Vou com mais calma agora Toma 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 Para Ah Ah os carinha da flecha aqui Ah o cara me acertou a flecha e a espudido Ah o cara me acertou Matei cara Eita nubão Cada um nubando aqui do seu jeito Tô avançando demais aqui cara Tem aqueles carinha da flecha né Tá rechafingando. Bah, mas eu despedacei o carinha aqui agora. Beleza. Morre que desgraçado. Vou te ajudar aí Vinicius, beleza? Onde é que você tá? Deixa eu ver. Vinicius tá ali. Olha ali o Vinicius e eles estão indo pra cá. Eu não tô vendo nenhum Alien aqui. Eita. 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 Deixa eu correr daqui. Eita. 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 Snake. Snake. Espera. Snake. Acha que morreu. Falou então galera. Eu fui. Alô? Oi aprender. Alô? Eu fui. Inscreva-se em dia. É um jogo de novo ouvido. Com volta a um vídeo só nessegemiro coloredoceco 준izado. Bom tudo bom. Obrigado.